Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe a resenha de um produto que eu prometi pra vocês um vídeo atrás aqui no canal e é o condicionador da linha Elixir Ultime da Kerastase, gente. Eu prometi ele pra vocês porque eu fiz a resenha do shampoo da linha Cronologiste e eu disse pra vocês que eu uso esse shampoo com esse condicionador dessa linha Elixir Ultime. E eu acho ele um condicionador bem diferente, ele é totalmente diferente de todos os outros condicionadores que eu já usei na vida. Então eu acho que vale muito a pena trazer essa resenha aqui pra vocês no canal, que eu acho que vai ajudar bastante, gente. Então, bora lá começar o vídeo. Esse condicionador é um condicionador pra cabelo sem brilho. Ele promove uma nutrição profunda que ajuda muito com o frizz também, traz bastante luminosidade, bastante disciplina e na fórmula dele tem uma infusão de óleos pra tratar bem mesmo seus fios. Agora, gente, o que eu achei mais diferente desse condicionador, eu vou contar pra vocês, que é a textura dele. Juro, eu nunca vi um condicionador com essa textura. Ele é super, 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 super líquido. Muito líquido mesmo. Eu nunca tive um condicionador na vida com essa mesma textura. Olha isso, eu vou fazer um barulhinho pra vocês, eu vou chacoalhar e vocês vão ver. Vocês estão vendo isso? É porque ele é muito líquido, muito líquido mesmo. E eu achei isso muito legal, gente, principalmente pra cabelos oleosos. Eu levei esse condicionador comigo pros Estados Unidos, o Gi usou algumas várias vezes, porque ele é bem leve, mas bem leve mesmo. Só que ele controla super o frizz, deixa o cabelo com super brilho, fica super macio. E eu achei ele bem tolerante com cabelos oleosos por conta disso, gente. Eu falo sempre pra vocês, eu não tenho cabelo oleoso, mas eu tenho o Gi, que é o meu testador de produtos pra cabelos oleosos. E assim, gente, ele deu muito bem no meu cabelo e deu muito bem no cabelo do Gi também. Eu achei essa linha sensacional pra dois motivos. Primeiro, como eu falei pra vocês, pros cabelos oleosos, no caso do condicionador, tá, gente? Eu ainda não testei o shampoo. E na segunda situação é pra quando você quer o cabelo assim. Quando você quer fazer babyliss, quando você quer que o cabelo fique volumoso, quando você quer que o cabelo não fique pesado. Por quê? É uma linha super leve, sério. Condicionador, no caso, é super leve. Gente, eu não tô acostumada a fazer resenha de condicionador e shampoo separado, então eu fico falando linha, linha, linha. Mas na verdade, é o condicionador só, tá, gente? Ele é super leve, super levinho mesmo, ele não pesa nos fios. Tanto que, ó, eu fiz uma escova ontem à noite, que eu lavei o meu cabelo. E ele tá assim porque eu prendi ele de um jeito diferente, dormi com ele preso. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso ensinar aqui pra vocês no canal. Só foi isso que eu fiz, gente, de diferente. Só isso. E vocês viram que o cabelo, eu soltei ele hoje cedo, a hora que eu acordei. E ele se manteve assim o dia todo. Meu cabelo normalmente cai, ele solta os cachos. Principalmente se eu não passo nada, tipo spray fixador e tal. Que foi o caso que eu não passei. E ele se manteve assim o dia todo. São 7 horas da noite agora. E ele ainda tá assim, do jeitinho que tava quando eu soltei. Então eu gostei muito dele pra essa situação. Pra cabelos mais volumosos, cabelos mais soltinhos. E também pra cabelos oleosos. Porque ele não é muito forte, muito potente, tipo uma máscara assim, sabe? Ele é bem levinho mesmo. Eu, inclusive, senti que ele não pesa de jeito nenhum nos fios. E no caso, usando esses dois aqui, como eu tenho cabelo mais normal pra seco, eu senti que eu preciso intercalar com outra linha, sabe? Eu achei que foi uma ótima escolha que eu fiz de levar pros Estados Unidos a linha Gênesis. E essa linha Cronologiste com o Elixir Utime. Porque balanceou muito bem. Um shampoo e um condicionador super leves, assim, que deixa o cabelo super leve. E o Gênesis que é um pouco mais pesado. Um pouco mais um tratamento mais a fundo, assim. Porque eu tenho o shampoo perolado do Gênesis. Então foi assim, balanceou muito bem. Foi uma boa escolha. Agora, Mari, como usar esse condicionador? Você aplica no comprimento e pontas, depois de já ter limpado o seu cabelo com o shampoo. E deixa de 1 a 2 minutos. Então, passa, vai enluvando. É bem dificinho de enluvar com ele, porque ele é muito líquido mesmo. Tem que tomar cuidado até na hora de pôr, senão eu acho que sai o produto inteiro, assim. Tem que... É bem chatinho de colocar, tá? Se eu vou confessar pra vocês, vocês põem, já tem que dar uma tiradinha. E já vem direto pro cabelo. Não dá pra ficar espalhando muito na mão e tal. Porque senão você vai desperdiçar um monte de produto. Então, passou, aplicou. Eu gosto de desembaraçar com uma escova própria pra cabelo molhado. Então, eu gosto desse momentinho no banho. Aplico, massageio, vou enluvando os fios, desembaraço. E deixa agindo 1, 2 minutinhos, depois enxago, gente. É muito bom o efeito dele, sério. Quando você passa de cara, parece que ele não vai desembaraçar muito bem os fios. Porque ele não é um condicionador que desmaia os fios, assim, na hora que você passa. Porém, conforme você vai desembaraçando, passando um tempinho, você vai sentindo que ele vai dando uma amolecida nos fios. E a hora que você enxaga ele do cabelo com o cabelo já desembaraçado, é impressionante, sério. O cabelo fica muito, 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 muito mesmo macio. Importante lembrar também que ele é um condicionador voltado pra fios finos. Então, quem tem o cabelo fino que pesa com facilidade, você não vai se arrepender de comprar esse aqui, sério. E ele é um condicionador também bem amarelado. A cor dele é completamente amarela, então já tô contando aqui pra vocês. Outra coisa que eu acho bem interessante de falar pra vocês, gente, a mistura de óleos que tem nesse condicionador. É uma mistura de óleos muito rica, sério. Vale muito a pena mesmo, gente. Principalmente pra cabelos finos, cabelos oleosos, ou pra quem gosta daquele cabelo mais solto, com mais volume, com mais movimento mesmo. E, inclusive, ele é uma das minhas apostas pra Black Friday, então eu acho que ele vai estar propulsando essa Black Friday. Inclusive, eu vou postando pra vocês todas as melhores ofertas que eu for encontrando lá no nosso grupo de ofertas do Telegram. Então, se você ainda não faz parte do grupo de ofertas, corre aqui na descrição do vídeo, que o link tá ali. E você vai clicar e esse já vai fazer parte do grupo de ofertas e vai ter acesso às nossas super ofertas desse mês. Mas, eu também vou deixar o link pra compra desse condicionador aqui na descrição do vídeo. Então, eu já vou deixar num site confiável que vocês podem comprar sem medo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério, tava muito animada pra trazer resenha desse condicionador aqui pra vocês, porque ele é super diferente, como eu falei. E, se você já usou ele, se você já testou, comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou. Comenta tudo que você achou sobre ele, que é muito bom pra gente ter essa troca também. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem ou deixar nos comentários ou me chamarem lá no meu Instagram, É só vocês me mandarem no direct, que eu amo conversar com vocês também. Um beijo muito grande, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. E, a gente se vê no próximo vídeo. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo, que tem vários outros aqui. Vocês podem maratonar o canal, felizes. E um beijo muito grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!